O nosso curso de gestão no futebol vai ser ao vivo e online. E você vai participar em tempo real fazendo perguntas e participando das atividades que eu e o Rui vamos estar propondo para você durante as aulas. Mas não se preocupe, se alguma das aulas você não puder assistir ou se você quiser voltar e assistir para fazer uma reconsulta, estudar mais, as aulas vão ficar gravadas e disponíveis para você acessar quando quiser. Te vejo no curso!